Aquela frase que eu falo agora o segundo é vocês Aliás, são vocês, eu quero ouvir Mas eu quero com negada, com força, com vontade mesmo Quero ouvir Assim, ó Quando a saudade doer Quando ela vai testar De novo Mais só, quero ouvir Quando ela vai testar Em você Eu vou voltar Sem olhar Oh, vem te amar na pressão Vem te mover no coração Que já deixei De tomar De tomar Eu vou te dizer E aí 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 É impossível eu sei Nem que eu nunca te amei Que foi o sonho que acabou Mas tem que aceitar Cuidar de ninguém Por que queria encontrar O que eu não sei Mas eu me mando e desespero Por que eu te espero Que a minha vida Não quero confessar em você Que eu não me mando e desespero Por que eu te espero Que a minha vida Eu não me mando e desespero Que eu te espero Que me imagino Que eu tecir É curioso anybody O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?